Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para conversar sobre temas atuais e o seu interesse. Um dos princípios fundamentais dos direitos humanos é que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, discriminação e perseguição com base na raça ou etnia são claras violações desse princípio. No dia 21 de março passado, celebramos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data faz referência a um massacre que houve na África do Sul, quando 20 mil negros protestaram contra a Lei do Passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, além de especificar os locais permitidos para a circulação. Essa manifestação causou a morte de 69 pessoas e 186 feridos. Mas fatos semelhantes como esse existem ainda, a discriminação ainda está muito presente na sociedade. Por isso que nós queremos dedicar o programa de hoje sobre a discriminação racial. Quais são as conquistas, os avanços que houve nesse sentido? O que ainda entrava essa situação? Para que todos sejam livres e exista uma dignidade humana para todo mundo. Por isso que nós queremos conversar com o nosso convidado aqui, que é o advogado Jorge Farias. Ele é presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial e Etnia da OAB Pará. Bem-vindo, doutor Jorge, para a gente conversar um pouquinho sobre discriminação racial. Uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado e para mim é uma satisfação participar desse diálogo a respeito de um tema ainda muito necessário para ser debatido e compreendido no nosso país. E agora é um momento de, justamente, nosso programa quer ser um momento de reflexão, de conscientização de toda a sociedade. Perfeitamente. Ainda o reflexo da quaresma, né? Exato. É um momento de refletirmos sobre todos esses aspectos da igualdade, da desigualdade racial, no caso. Ok. Eu queria mandar um abraço para todos vocês que acompanham, todas as repetidoras que acompanham a programação da TV Nazaré. No estado do Pará, em inúmeras cidades, municípios que acompanham. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, pela preferência. Mas também no estado do Maranhão, no estado do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre e do Amapá. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por nos acompanhar sempre, né? É uma alegria a gente ficar contente de passar essa hora juntos para conversar justamente coisas que dizem respeito à sociedade e ao interesse de cada um de vocês. O que é que se entende por discriminação racial? Quando a gente fala em discriminação racial, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é que se entende por isso. Olha, além da discriminação, tem o termo preconceito, né? O preconceito, ele é uma interiorização de uma determinada ideia que uma ou várias pessoas têm acerca de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Aquilo está interiorizado. Aí ele se expressa através da discriminação com palavras, com gestos ou com impedimento de direitos quando se trata, às vezes, até de instituições, né? Nós temos o problema da discriminação institucional, do preconceito institucional, que muitas das vezes impede até de determinados funcionários, trabalhadores, de ter acesso a cargos superiores de maior relevância e nós consideramos isso um racismo institucional. Então, ele se manifesta através de gestos, de palavras ou até mesmo através de decisões de determinadas instituições. Sim. O que é que se caracteriza quando pode ser caracterizado como uma discriminação racial, assim? Qual alguns exemplos que o senhor possa dar para o entendimento melhor? Olha, por exemplo, deixar de convocar uma pessoa só porque ela é negra ou parda, num concurso. Isso já ocorreu, né? É claro que a justiça está atenta e as pessoas vão lá e revertem essa situação. Mas tem ocorrido. E também por palavras, né? Termos como macaco, como preto, ignorante. Isso a gente tem visto. É o comum do dia a dia, né? Mas também existe o preconceito até mesmo do aparelho de segurança pública. Vamos dizer, a polícia, ela geralmente, quando ocorre uma suspeita de um assalto, de um crime, se tiver várias pessoas negras e outros brancos, ele sempre vai em busca das pessoas que são negras porque, para ele, está no imaginário do aparato policial de que são os negros que praticam mais crime. Então, esse é um, digamos assim, da demonstração mais cabal. Mais cabal, que acontece com muita frequência. Muita frequência. Agora, existe o Estatuto da Igualdade Racial. Eu queria que o senhor colocasse um pouquinho o que é esse estatuto e quais são os seus principais pontos. Porque, assim, quem está nos acompanhando também... É, o Estatuto da Igualdade Racial, eu digo sempre que o Brasil, infelizmente, para fazer garantir os direitos de várias categorias de pessoas, é necessário o estatuto. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o Estatuto do Idoso. E agora nós temos o Estatuto da Igualdade Racial e está em busca de se aprovar o Estatuto do Índio. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, ele tramitou no Congresso Nacional por quase nove anos. E ele foi aprovado, então, em julho de 2010. Entrou em vigor em novembro de 2010 também. E os principais pontos desse estatuto é na área da educação, é na área do trabalho, é na área da informação e da cultura. Mas também em relação às comunidades quilombolas. Existem políticas e também existe o foco de que as instituições, os órgãos, os municípios, o Estado, aloquem recursos para promover essas políticas de igualdade racial, essas políticas compensatórias, que a gente diria. E também no aspecto religioso. O Estatuto, ele iguala as religiões, que todas têm os mesmos direitos. Inclusive as religiões de matriz africana. As religiões, os sindicatos, os partidos políticos, eles têm imunidade tributária. E as pessoas que praticam a religião de matriz africana não tinham esse acesso. E agora, com o Estatuto da Igualdade Racial, eles podem, no seu tempo, ser dispensados do pagamento do IPTU, por exemplo. Quer dizer, são conquistas que têm acontecido ao longo desses anos. É, ao longo desses anos tem acontecido. Nas últimas décadas, nas últimas três décadas, eu diria que tem havido mudanças importantes. Até mesmo porque o próprio governo brasileiro, ele admitiu a existência do racismo no Brasil. Porque é um grande problema do Brasil. Isso que eu queria conversar justamente, essa discriminação. Muitas vezes se fala que o Brasil não existe discriminação. Porque agora, muitas vezes, também acontece essa coisa velada. Eu queria que o senhor fizesse um pouquinho essa análise dessa discriminação que existe em relação, particularmente ao negro, mas outro tipo de discriminação que acontece no Brasil. A face do racismo no Brasil é exatamente isso que a sociedade não admite, a existência do racismo. Mas, na medida dos acontecimentos, a gente vai ver que existe. Ou veladamente ou, às vezes, abertamente, como recentemente teve caso. Aquele caso dos estudantes da faculdade de Minas Gerais, que colocaram uma placa numa estudante, colocando como calor a Chica da Silva, e outra mesmo com símbolo do nazismo. Houve um caso, me reporto, um caso no ano passado, também em Minas Gerais, em que uma avó foi buscar o neto dela, e esse neto dela estava dançando aquela quadrilha junina, com uma garota que seria negra. E ela perguntou quem era que tinha deixado o neto dela dançar, naturalmente branco, de olhos claros, dançar com aquela negra fedorenta. Então, situações como essa, eu acredito que a justiça tem agido, vem agindo, mas isso é uma demonstração objetiva de que existe o racismo. Então, o governo brasileiro, ele admitiu desde a própria Constituição de 88, e no mesmo ano criou a Fundação Palmares. Sim. É uma fundação... O que é essa Fundação Palmares? Ela tem o objetivo de cuidar da cultura e da preservação dos ambientes e da linguagem relacionada com os ancestrais africanos. Mas também ela promove políticas, hoje, de promoção da igualdade racial. Isso aí, interessante. E o Brasil admitiu também, numa conferência que houve na África do Sul, em Durban. Em 2001, houve essa conferência e também o Brasil admitiu. Então, admitindo, o Brasil foi então obrigado a estabelecer uma série de políticas. Princípios novos, né? Novos. Aí se fala muito dessas ações afirmativas. Eu queria que o senhor explicasse o que são essas ações afirmativas. Elas são medidas, que elas podem ser governamental ou não governamental. Governamental, né? É governamental. A política é de... Por exemplo, eu tenho um projeto chamado Brasil Quilombola. Sim. Ele é destinado às comunidades quilombolas. Não só a mapear essas comunidades quilombolas, que no Pará são em número de 420. As comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas. Mas também de efetuar uma política de desenvolvimento, né? Com base na região, com base no que existe na região. Sim. Floresta, água, né? E então, essas são as políticas afirmativas, que é governamental. Mas qualquer instituição pode fazer. Pode. Pode realizar um debate para debater sobre o assunto. Criar mecanismo para que as coisas não permaneçam como estão. Então, esse tipo de discriminação, esse tipo de separação que possa existir, não exista mais em nível estadual, federal, ou também em nível de... Do município, né? Do município, também de fábrica, de... Uma outra medida que pode se considerar como ações afirmativas ocorre muito nas escolas. Sim. Muitas escolas têm essas iniciativas de chamar os alunos para debater esse tema. Na ocasião do 13 de maio, por exemplo, que é o dia que faz, completa a lei Aura, no caso, vai completar 125 anos. Tem escolas que promovem algum debate, alguma ação, até cultural. E também por ocasião do 20 de novembro, que para o movimento negro é considerado a data, efetivamente, da libertação dos escravos. Zumbi dos palmares. Dos palmares, né? Que foi o grande herói para o povo negro. Então, nesse período, ocorrem muitas ações, debates, festejos, manifestações culturais. E isso é considerado também as ações afirmativas. Qualquer medida que vise a fazer entender a sociedade ou um grupo de pessoas, os alunos ou os estudantes, acerca do tema é considerado ações afirmativas. Elas são temporárias, são definitivas? Como essas ações se desenvolvem ao longo do tempo? Por exemplo, as cotas, ela deve ser, para mim e para a maioria dos que defende, ela deve ter um tempo definido, né? Por exemplo, 20 anos, vamos dizer assim, né? Algumas universidades já aplicam as cotas há algum tempo, mais de cinco anos, já teve turma que já se formaram em razão das cotas. E eu acredito que uma faixa de 20 anos, que é para poder permitir que esses alunos é considerado negro ou afrodescendente, possa ingressar na universidade, não deixando de estudar, deixando de fazer a prova, né? Ele tem que competir em guardar as condições, mas tem uma faixa reservada para esses alunos. Então, eu defendo, e a maioria dos que são de acordo, que ela tenha um tempo razoável. Também não é uma novidade do Brasil a questão das cotas. Na Índia, por exemplo, que é uma sociedade em castas, o Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes líderes da luta lá, da igualdade desse povo indiano, ele previu e lutou e conseguiu a abertura de algumas áreas da saúde e da educação para aquelas castas que não tinham acesso às castas mais pobres da Índia. Ainda hoje existe uma grande diferença, mas com certeza já melhorou muito. Já melhorou muito. Quer dizer, é uma exigência que toda a sociedade no mundo todo acontece, né? Onde está mais presente, ela se manifesta de uma forma... Desvantagem, exatamente, onde há desvantagem de uma classe para outra, é necessário que haja política desse molde. E o próprio presidente dos Estados Unidos, ele também estudou pelo sistema de cotas. Ele ingressou na universidade para ser um advogado, inclusive, né? Isso é importante, porque muitas vezes quando se fala de cotas, pensa que é uma coisa somente nossa, regional aqui, que é uma atitude talvez assim, enquanto que é uma experiência que tem sido realizada em várias partes do mundo, né? É uma exigência mundial. Onde permanece aquele sistema fechado de castas de sociedades que não se comunicam, as classes não se comunicam, é necessário que haja essas políticas de ações afirmativas e a criação de cotas, ou para o ingresso no estudo, na educação, ou no trabalho até. Existe uma, na sua opinião, uma maturação, um esclarecimento maior por parte da sociedade como um todo, em relação a esse tema? Já, já existe bastante, né? Sim. Acho que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele tirou qualquer dúvida a respeito disso. O Supremo, no ano passado, teve uma decisão que afirmou, com todas as letras, que é necessário o sistema de cota no Brasil e mostrou porquê, devido às dificuldades que a população negra, oriundo do período da escravidão, teria para ingressar nas escolas. Até porque, Sobral, quando foi editada a Lei Áurea, ela tinha dois artigos só. Artigo 1º, a partir dessa data está extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogue-se as disposições em contrário. E aí, a lei não previu que tipo de política, até mesmo para onde os negros estão libertados, o que eles iam fazer, onde eles iam trabalhar. Olha, qual o modelo de educação que eles iam ter, já que eles eram todos analfabetos? Ao contrário disso, o Estado brasileiro estimulou a vinda de imigrantes, europeus, japoneses, espanhóis, franceses, para ocupar aqueles postos de trabalho da grande lavoura que então existia no Brasil, o café, a cana e depois a indústria que passou a ser criada no Brasil. Então, os negros ficaram em um período abandonados, completamente excluídos. Então, daí também a necessidade das cotas. Então, nós vamos conversar sobre as cotas no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós damos nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando com o Dr. Jorge Farias, que é presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial e Etnia da OAB Pará, sobre discriminação racial. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o advogado Jorge Farias, sobre discriminação racial. É muito comum no Brasil a violação, por exemplo, a partir do Estatuto da Igualdade Racial em 2010, quando começou a vigorar. Existe uma violação muito grande. O que é que acontece mais em relação a essa violação? Olha, além do Estatuto da Igualdade, tem a própria lei criminal, a lei penal, no caso o Código Penal, ele prevê. O que acontece é que a Constituição, quando foi aprovada, ela previu dizendo que o racismo era imprescritivo e inafiançável. Após os acontecimentos e a incidência de alguns casos de racismo, aí as pessoas começaram a ver que quem praticava o racismo ia preso mesmo. E quando começaram as cadeias a recepcionar essas pessoas que praticavam o racismo, houve um grande apelo velado e o Congresso Nacional acabou aprovando uma modificação na lei. que introduziu um artigo no Código Penal, um parágrafo terceiro, no artigo 140, classificando determinadas ofensas como injúria racial. Como injúria racial? Injúria racial. Que seria aquela ofensa verbal em que a pessoa chamou a outra de preto macaco, de preto safado e etc., então, é classificado como injúria racial. Sendo injúria racial, a pena mínima é de dois anos e a pessoa se vê livre e quando condenada, ela pode pagar através de prestação de serviço à comunidade. Então, isso acabou criando o chamado jeitinho brasileiro e só é considerado o crime. Agora, quando a ofensa, ela atinge a toda uma raça, ou negra, ou indígena, ou asiático, né? Então, quando ela diz que todos os pretos são isso ou aquilo, ou deixam de ser aquilo, ou isso, é uma ofensa à raça. A raça, certo. Mas se for uma pessoa só... Se for uma pessoa só... Foi um jeitinho que tentaram dar. Foi um jeitinho aí classificado como injúria racial. Sim. E eu mesmo tive já experiências... Isso que eu queria saber, se o senhor já passou... Em nome da ordem lá da comissão que eu presido, eu já acompanhei alguns casos e um deles me chamou a atenção. Na ocasião que foi realizada a audiência, a pessoa ofendida não teve testemunha. Sim. Não teve testemunha. E eu tive que dar um jeito e convencer a juíza para que o cidadão que ofendeu o meu constituinte, no caso, em nome lá da OAB, ele pelo menos pedisse desculpa à pessoa que ele ofendeu, porque senão a juíza ia arquivar. E ele teve que fazer alguma desculpa, dizendo que nunca mais repetiria aquelas palavras, aquele fato e que a partir de então ele ia ter um tratamento cordial. Se não fizesse isso, o processo ia ser arquivado. Isso é muito ruim para a vítima. Ela, digamos assim, a autoestima da vítima fica muito por baixo e foi preciso desse jeito. Por que ela não teve testemunha? A testemunha se recusou depois. Se recusou a... O senhor já foi vítima da discriminação racial ou na tua experiência como... Na minha experiência, assim, qualquer pessoa é discriminada. Nós já tivemos... O Djavan já foi discriminado. Leci Brandão já foi discriminado. Alexandre Pires já foi discriminado. E em supermercado, se eu entro com uma bolsa, já ocorreu isso. É muito velado. Sim. Mas há uns olhares, assim, é. Se eu entrar com uma bolsa aqui do lado, eu vejo aqueles olhares, olhares daqueles seguranças. E eu sei que isso está ligado. Assim como eu e outras pessoas. Então, é mais ou menos assim. Dependendo de onde a pessoa está e com quem está, o ambiente que está, ela pode sofrer essa discriminação. Nas últimas décadas, houve um grande número de reivindicações, de protestos, justamente para mudar essa situação. Mudar, quer dizer, uma série de classes. Providência. Providência. Legislação. Legislação para que mudasse essa situação. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa caminhada também de maturação da própria, vamos dizer assim, que os negros sentiram, o movimento negro sentiu para mudar a situação. O movimento negro tem sido, digamos assim, um baluarte, tem feito valer esses direitos. Eu me refiro, ainda na década de 30, uma entidade chamada Frente Negra, que desenvolveu várias atividades educacionais, culturais. Teve também teatro e, em dado momento, ela tentou ser um partido político. Foi quando Getúlio Vargas, então, veio e retirou. Retirou. É. Cancelou o registro. O direito daquilo. O direito daquilo. E essa retomada do movimento negro, ela começa ali em 78, mais ou menos, né? Nas proximidades já do final do regime autoritário que vigorava no nosso país, né? Aí foi criado em São Paulo o movimento unificado, né? MNU, Movimento Nacional Unificado. Movimento Negro Unificado. E aqui no Pará foi criado o CEDEMPA. E eu sou um dos fundadores, inclusive, do CEDEMPA, né? Em termos... Sim, não, terminei. Eu depois pergunto o que é o CEDEMPA, porque alguém que está em casa pode dizer. Mas o que é o CEDEMPA, né? É o Centro de Estudo e Apoio do Negro, do Pará. Sim. Eu fui um dos fundadores. Dos fundadores. E como eu dizia, o governo, tendo admitido que existia o racismo, ele foi obrigado a criar mecanismo, né, para superar, para a superação do racismo. E dentro desses mecanismos, já falei da Fundação Palmares, em 2003 foi criada a Lei 10.639, que obriga a introdução da cultura e da história da África nas escolas de ensino médio e fundamental. Nesse mesmo ano, em 2003, foi criada a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI. Ela tem um status de ministério. Sim. E ela trata não só da política para negros e negras, mas ela trata também da política para ciganos, para indígenas e também para judíos. Quer dizer, qualquer tipo de discriminação, né? Exatamente. Qualquer faixa da população, ela trata. É uma secretaria, ela não tem grande poder de fogo, mas tem criado bastante mecanismo. Então, um deles, eu diria, é o programa Brasil Quilombola, que eu já me referi, que é destinado a impulsionar o desenvolvimento nas comunidades quilombola, né? Isso é interessante, porque na tua experiência, isso talvez nem todo mundo saiba, o senhor vem de uma comunidade quilombola, trabalhou, foi um dos grandes organizadores dessas reivindicações em relação às comunidades quilombolas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante, porque aqui no Pará, como o senhor dizia, são... Quatrocentas e centenas de comunidades que existem aqui. E, diga-se de passagem, o Pará é um dos que mais já titulou terras para as comunidades quilombolas, né? Olha aí. Está à frente de vários estados, né? Eu, propriamente, nasci numa comunidade quilombola, denominada São José do Icatu, na município de Mocajuba, e lá já tem construído 50 casas para as comunidades quilombolas, que jamais eles pensariam em tê-la. Já tem a luz no campo, tem uma padaria, né? Tudo isso foi fruto de um programa chamado Brasil Quilombola, e na ocasião que eu fui delegado regional do trabalho, passou pela minha mão a solicitação para que essas comunidades fossem encaminhadas, alguma delas, para serem contempladas com esses projetos. E coincidiu, e foi, então, construído essas casas lá, né? Mas, também, no Pará, existe, na região do Marajó, muitas comunidades quilombolas, né? Salvaterra, e no Bastocantins, Cametá, Mocajuba, Baião, é onde concentra o maior número. E, também, a Universidade Federal do Pará, esse ano, ela criou um mecanismo para que essas comunidades quilombolas tenham acesso, os seus estudantes, por um sistema de cota diferenciada. Em cada curso da Universidade, é destinado duas vagas para alunos quilombolas. Aí, você imagina a dificuldade que o negro teria para ingressar no curso de Medicina. E o quilombola tem esse mecanismo de chegar ao curso de Medicina, desde que ele estude, também, razoavelmente bem, e possa competir, né? Mesmo no sistema de cota. Interessante. Como é a situação? 420 comunidades quilombolas, como é a situação atual? Se fizesse uma, vamos dizer, uma radiografia das comunidades quilombolas que existem aqui no Pará, agora, qual é a situação real, atual? Muitas delas têm iniciativas importantes. Tem delas que têm até mesmo criação de peixe, outras têm criação de abelha, outras têm produção de animais, mas ainda falta muito. Existe um programa que é desenvolvimento sustentável. Mas, além disso, também, muitas delas recebem aquelas cestas básicas. E eu sempre digo, os quilombolas não precisam de cesta básica, eles precisam de tecnologia para poder aproveitar a natureza que ali tem a disposição deles, a água, a floresta e o ambiente preservado. Que, aliás, os quilombolas dão um exemplo de preservação na Amazônia. Enquanto outras áreas estão devastando, você pode ir nas principais comunidades quilombolas que o sistema da floresta está quase que preservado. Precisa dessas políticas e, também, muitos desses alunos que estudam, é importante que eles tenham retornado. Muitos que se formam professores retornam para as comunidades para serem professores. Isso eu tenho conhecimento de muitas delas. Agora mesmo, nessa feira que ocorreu, a feira de artesanato, lá estiveram presentes várias comunidades quilombolas com o seu produto artesanal oferecendo lá para quem visitasse. Interessante, muito bacana. Muitas leis foram criadas nessas últimas décadas, muitas leis foram criadas, quer dizer, que houve uma conquista, mudaram um pouquinho a situação do negro no país. Agora, eu me pergunto, todas essas leis, elas são atuadas? Existe, realmente, um controle social para que essas leis sejam atuadas, modifiquem, realmente, a situação? Qual é a opinião? Olha, o que existe, eu acho que são os gestores públicos que não estão dando atenção. Eu vou me referir à lei 10.639. Muitas escolas dos municípios ainda não tomaram conhecimento, não levaram à frente a aplicação dessa lei. O Estatuto da Igualdade Racial, ele diz, ele não obriga, mas ele diz que os municípios, o Estado e os Estados da Federação, eles têm que destinar recursos para promover essas políticas afirmativas que nós estávamos referindo. Agora, eu pergunto, dá uma olhada num desses orçamentos desses municípios e vê se lá no programa orçamentário eles destinaram verbas para a política de educação para quilombola, para a política de igualdade racial, da cultura, não tem. Então, a lei existe, mas falta ser implementada. Ser implementada, né? E a comunidade pode exigir também isso, né? Pode, a comunidade pode. Como é que a comunidade pode exigir? Porque ela pode ir diante dos gestores municipais, estaduais ou federais e exigir mais o seu direito, né? Olha, em alguns municípios onde a comunidade está razoavelmente organizada, existe alguma política. Certo. Existe também a necessidade de haver os conselhos municipais de negros e negras, né? Em Belém tem, a Nanindeua tem, mas pouco funciona. É um apelo até que eu faria a esses conselheiros, a esses vereadores que façam valer esse direito para que a lei seja aplicada. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639 e outra legislação destinada a promover a igualdade racial. Certo. Então, falta aplicação. Não tem mais, como diziam, não tem lei. Não, lei existe bastante. Existe todo um arcabouço jurídico. Uma caminhada, né? Existe o chamado marco legal. Se fosse falar em marco legal, existe até por demais. Acho que está faltando é orçamento para poder aplicá-lo. Seus gestores, vamos procurar levar em consideração as prioridades, as situações emergenciais que existem no seu município, né? E a comunidade também levar até o gestor essas reivindicações, né? E para quem não sabe, o Estatuto da Igualdade Racial é a Lei 12.288 barra 2010, né? Sim. E a Lei da Educação é a 10.639, que modificou a LDO, a Lei da Diretriz... Quando existe... Quando existe denúncia em relação à prática da discriminação, ou algum tipo de ação discriminatória, a quem a pessoa deve se dirigir? A quem deve procurar? Por exemplo, quem está nos acompanhando aqui tem situações onde existe discriminação racial, não sei, na própria família ou então no ambiente que trabalha, no ambiente... A quem ela deve se dirigir? Qualquer delegacia, ela deve estar apta a receber essas denúncias, fazer a ocorrência e dar encaminhamento. No entanto, tem uma delegacia específica também. Aqui em Belém? Aqui em Belém. Fica no prédio da Delegacia Geral, é a Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios, né? Sim. Tanto serve para a ofensa à discriminação racial, como também à homofobia, como também à ofensa aos indígenas, né? Então, e até mesmo um asiático se chegar aí e for discriminado, também essa delegacia, ela está apta para dar início ao processo, ao inquérito policial. Depois, na própria OAB, o senhor como presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial e Etnia, quer dizer, se as pessoas quiserem se dirigir, quiserem tirar alguma dúvida, podem também se dirigir à OAB. É, nós temos lá uma secretária, o telefone geral é 40-06-8600. Repete, porque você pode anotar aí na... É. O telefone geral da OAB é 40-06-8600 e a nossa secretária é a Alessandra, né? Pronto, pode provar. E ela repassa essas informações. A gente procura distribuir para vários órgãos. A Defensoria Pública tem uma coordenação que trata dessa questão dos direitos humanos. O Ministério Público também já está em parceria conosco. E tem o próprio Disque 100. O Disque 100 é um telefone que qualquer violação de direitos humanos pode discar. Tanto faz de negros, de indígenas, de qualquer outra categoria de pessoas que sejam discriminadas, tem o Disque 100. Ok. Vamos fazer mais uma pequena pausa e retornar logo em seguida. Para você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos, retornamos para continuar o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Eu espero por você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto agora no último bloco. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Cotas, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da Lei de Cotas hoje. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, ao menos algumas pessoas têm dificuldade de entender a Lei de Cotas. Se não existe uma certa, já que se fala de discriminação, eu queria que o senhor colocasse em evidência a importância da Lei de Cotas no hoje, na atualidade do país. A Lei de Cotas, principalmente, é uma política compensatória para uma população que não teve o mesmo tratamento como tiveram os não-negros. Na época da escravidão, por exemplo, enquanto o filho dos usineiros estava estudando na Europa, os filhos dos escravos estavam trabalhando na roça. É como se fosse uma corrida de dois grupos de atletas. Um tiveram o tratamento, tiveram VIP, vitaminas e etc. E os outros só puderam correr lá na roça e vieram chegar em cima da hora para ir fazer essa corrida. É lógico que a maioria vai chegar em desvantagem. Não quer dizer que um ou outro possa furar o cerco. Então, eu compararia assim, é uma ação afirmativa, compensatória para aqueles que não tiveram o mesmo tratamento no passado, historicamente. O senhor diria que ela favorece a eliminação da discriminação racial? Ela pode cumprir uma equidade, pode chegar a uma equidade, ou seja, uma aproximação. Igualdade mesmo, eu acho que não haveria, até porque já entra a questão de classes. Nós estamos aqui tratando a questão um pouco racial. Mais racial. É, que também ela tem um significado mais social, porque cientificamente já foi provado a não existência de raças superiores ou inferiores. Todos os seres humanos são iguais. Com rara diferença da cor da pele e etc., mas são iguais. Mas quando a gente, não só o movimento negro, mas também o mundo acadêmico trata de raça, a gente está tratando assim com um aspecto social, de equidade. Então, as cotas servem para isso. Agora, a lei da cota, ela permite assim, 50% das vagas, elas são ainda distribuídas. Tanto para as escolas, os alunos da escola pública, de acordo com a renda salarial da família e de acordo com a raça, com a cor da pele, o afrodescendente. Então, ela não é uma cota só para negros e negras. Ela é uma cota distribuída. Distribuída para quem está numa situação... Para quem está na escola pública, para quem tem uma renda familiar bem inferior e para aqueles que se declaram negros. Quer dizer, é uma regularização, vamos dizer assim, de uma situação de injustiça que houve ao longo de anos e décadas. De décadas, né? De séculos. De séculos, poderia dizer, né? Eu poderia dizer. Falei da lei Aura, vai completar 125 anos esse ano, mas, no entanto, ainda não cumpriu esse papel, né? Sim. Existe um escritor chamado Rodolfo Yerigo, que ele dizia que tem certos direitos que levam a vez de 100 anos para você conquistar. Certo. E essa questão da igualdade para os negros e negras é uma delas. É uma caminhada, né? É uma caminhada. Agora, diga aqui, doutor Jorge, o fato da... A partir do que foi implementado a lei de cotas, qual é a análise que o senhor faz como conquista, como mudança, como transformação, a partir do momento que houve esse fato? Primeiro, há um estímulo muito grande para aqueles que achavam que não tinham uma chance, né? E eu já presenciei isso. Noite dessa, eu fui numa formatura de uma turma, através do sistema EJA, né? Que é Educação para Jovens e Adultos. Sim. E um dos formandos, quando fez lá o discursinho dele lá, ele falou que ele estava há 19 anos afastado da escola e achava que ele estava velho para estudar. Sim. Então, ela é um estímulo, né? É um estímulo muito grande para aqueles que achavam que não iam ter mais chance de estudar ou de voltar a estudar. E a educação, a libertação, o progresso só é conseguido através da educação, principalmente no Brasil. Isso é importante, né? Agora, todas essas universidades já atuam a lei de cotas? Como é que é a situação atual? Olha, na ocasião que foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, havia 92 instituições públicas que já aplicavam o sistema de cotas. Umas davam o nome de cotas sociais, como é o caso da UFRA, outra cota mesmo com a universidade. E aqui no Pará, infelizmente, a única faculdade que ainda não aplicou o sistema de cotas é a UEPA. É a UEPA, nós já tivemos alguns diálogos junto à direção da faculdade, mas até agora ela resiste em querer aplicar o sistema de cotas. Alguns dizem que a partir do momento que se coloca um percentual de pessoas para obter essas vagas, já existe uma certa discriminação. Qual é o teu pensamento sobre isso? Porque a gente está falando justamente essa disponibilidade e essa conquista histórica de uma realidade que era uma injustiça muito grande. Como é que o senhor analisa isso? É um fato de discriminação racial? Tem razão essas pessoas que dizem que o fato de você beneficiar um certo grupo é uma discriminação em relação aos outros? Até alguns dizem assim, mas muitas vezes um estudou, levou uma nota melhor, né? Porque é um dos elementos que se coloca muito evidentemente. Recebeu uma nota melhor, mas por que o outro que obteve a vaga? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Primeiro que quem ingressa no sistema de cotas não deixa de estudar, ele tem que ter uma média razoável para ele passar. O que ocorre é que se houver um empate e o que entra pelo sistema de cotas está naquela faixa, é ele que entra. Não é uma discriminação, eu diria assim, como eu falei. Porque é um resultado histórico, é uma recompensação histórica que o próprio país está fazendo. E também toda mudança, ela é passiva de reclamações, não há unidade, não há mudança. Mesmo entre as instituições que trabalham a causa negra, nem todas elas, pelo menos um número minoritário, também não é muito de acordo com as cotas. E o próprio aluno, ele também acha que ele deve se esforçar por ele mesmo. Então, eu acho que aquele que achar que não deve valer esse sistema de cotas, ele pode. Eu, pelo menos, eu há mais de 30 anos, quando me formei, eu não tive esse sistema. Mas isso é um caso isolado. Isso não é a regra. Não é a regra. Não, não é a regra. A regra é que é uma minoria de negros e indígenas. Agora também, a cota é também para os indígenas. E que já estão estudando na Universidade Federal, pelo menos, e na UFRA. Quem está passando por vulnerabilidade social, quer dizer, isso daí é para beneficiar uma injustiça histórica. Isso. E para estimular também. Então, é necessário, e como eu falei anteriormente, ela não deve permanecer por longo tempo. Ela deve ter um tempo razoável. Um período de vigência. De vigência. Para justamente equilibrar essa situação. Isso, para que haja esse equilíbrio, para que haja uma equidade. Certo. E para despertar o interesse também da população negra, que acha que não teria... Condições. Condições. Isso, a partir do momento que ela foi implantada, já existe uma conquista. Se nota já muita gente que entra no mercado de trabalho nas mesmas condições. Isso, nos concursos mesmo, verificamos o acesso de várias pessoas de origem afrodescendente, tanto na educação como em outras áreas do mercado do trabalho. E existe política também destinada para combate à discriminação no mercado de trabalho. No mercado, isso também é fundamental. É fundamental. E o que... Como é a experiência aqui no Estado do Pará? Como é a situação? O senhor acompanha muito de perto porque faz parte dessa Comissão de Defesa da Igualdade Racial e Etnia. Quais são os principais problemas que acontecem? Como é que tem sido a caminhada aqui no Estado do Pará e na Amazônia, a gente pode dizer? Em primeiro lugar, existem muitos mecanismos e verbas, inclusive, destinados a promover a igualdade racial. O que acontece é que nem todas as áreas, nem todas as instituições, as organizações do movimento negro, ou sindical, ou mesmo comunitário, elas não estão devidamente preparadas para acessar esses recursos. Mas o governo tem, federal pelo menos, tem destinado recursos razoáveis e muitas das vezes tem voltado, que justamente seria para promover essa equidade. É um apelo que eu faço novamente aos gestores municipais, principalmente e estadual, para que eles destinam pessoas qualificadas para desenvolver essas políticas, acessar os recursos, elaborar projetos para poder garantir essa aplicação das políticas de ações afirmativas. Importante, porque se tem essa verba garantida que pode ajudar, pode contribuir, pode reverter um quadro de injustiça e discriminação, quer dizer, mudança, o que dá igualdade para todos e aquele, como aqui na Amazônia a gente fala muito dos municípios verdes que falam em relação, também em relação a qualquer tipo de discriminação, seria importante os gestores trabalhar em cima disso. Poder qualificar os quadros deles, os secretários, os subsecretários, para acessar esse recurso. E a Brasília, quando for a Brasília, procurar levar uma demonstração da composição da sua população, principalmente onde existem as comunidades quilombolas. Pois é, aqui falava de 420 comunidades quilombolas, quer dizer, será que os nossos gestores têm profundo conhecimento dessa situação e procuram reverter, trabalhar em situações como essa, não é? Poucos, acho que poucos têm. As iniciativas têm partido mais das entidades do movimento negro. Como a sociedade pode ajudar mais, contribuir mais para que haja essa participação efetiva e também essa reivindicação frente aos gestores públicos? É importante na ocasião dos debates políticos, não é? De apresentar as reivindicações para que faça constar dos programas de quem é candidato, de quem se elegeu. Levar as propostas. Nós queremos isso, nós queremos criar isso, não é? Nós queremos uma política para moradia, uma comunidade que está vulnerável ali. E, aliás, falando na área de moradia, você verifica essa situação que ocorre no Rio de Janeiro, não é? E, normalmente, quem são as vítimas são os negros, os afrodescendentes, que moram nessas áreas de risco. Justamente porque, ao longo do século, não houve uma política destinada à moradia. E, aqui mesmo, no nosso bairro mais afastado também, existe. Quer dizer, é uma coisa que precisa, cada vez mais, toda a sociedade se mobilizar para que não haja mais esse tipo de discriminação. Agora, o senhor falava de um assunto que eu acho que é importante, a questão da educação. Também a discriminação racial deve ser uma mudança de paradigma, no sentido que educar para a igualdade, educar para relacionamentos fraternos, onde todas as pessoas são iguais. Muitas vezes, as escolas, talvez, não trabalhem muito isso. Quer dizer, deve partir da família, mas também da escola, trabalhar com as crianças, desde cedo, para que não crie nenhum tipo de discriminação racial em relação ao diferente, em relação a outras pessoas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É importante. A escola fundamental, principalmente, é muito importante. Que os professores ganhem essa consciência, a direção das escolas ganhe. Eu sei que tem iniciativas nesse ponto. Eu próprio já fui ministrar palestra para crianças acerca, mais ou menos, desse tema. Então, as escolas deveriam, realmente, voltar para esse assunto, para evitar o que chamam de bullying. Nem sempre o bullying está misturado ali, sempre com preconceito. Com algum tipo de preconceito. Com preconceito racial. Então, educar nossas crianças desde pequenas seria importante. Até porque o padrão imposto pela intelectualidade da nossa elite, é um padrão de beleza europeu, até mesmo os próprios brinquedos. As crianças, as meninas, as bonecas, elas são sempre clarinhas. Dificilmente você vê uma boneca de cor preta, escura. Então, isso é um pouco o padrão. No que diz respeito às propagandas comerciais, também, a presença de atores negros é também minoritária. Enfim, não precisa haver uma mudança de paradigma, como você falou. Desde a educação até o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, né? Isso é importante. Nós estamos quase chegando ao final do programa, né? O tempo passa muito rápido. Não sei se o senhor gostaria de ressaltar, colocar em evidência, algum aspecto importante desse tema que nós tratamos no programa de hoje. E depois eu deixo a consideração final, que você queira dirigir a quem está nos acompanhando. O que é importante é, como você frisou, esses dez anos, se nós formos fazer uma avaliação, ela é positiva, do ponto de vista das conquistas de direitos, direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos e direitos culturais para essa população. Eu citei algumas leis, mas além das leis, existe também mecanismo, conselhos. Existe o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que congrega não só membros do poder público, mas também da sociedade civil, de instituições, de ciganos, inclusive, que é também uma categoria de pessoas discriminadas, que era tido como um pessoal de rua, que não quer trabalhar, etc. Então, esses são avanços. E a outra foi o próprio sistema de cotas, que quando foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, uma das exigências para aprovar o Estatuto é que não constasse o sistema de cotas. E aí, sabidamente, os parlamentares aprovaram, e só que depois, em pouco tempo, a lei foi aprovada, o Supremo Tribunal também, que foi instado a se manifestar, da constitucionalidade ou não das cotas, o Supremo foi importante. E também posso registrar, com acesso às instituições, a própria presença do ministro Joaquim Barbosa como presidente da mais alta corte. Corte do país. E assim, em outras instituições também, os negros começam a ter mais esse acesso. Alguns otimistas acham até que os negros estão um percentual razoável da classe média hoje, os mais otimistas. Então, acho que tudo isso foi fruto dessa movimentação, dessa persistência do movimento negro e daqueles, mesmo não sendo negros, mas que estão de acordo com essa mudança de paradigma. Que todos tenham oportunidades iguais, né? Doutor Jorge Farias, foi uma alegria tê-lo aqui. Tenho a impressão que o nosso telespectador deve ter gostado bastante, porque é um momento de reflexão também, de participação, de todos nós trabalharmos, para que não exista nenhum tipo de discriminação, que a sociedade seja igualitária. É uma música do imaginário popular que diz que essa ciranda não é minha só, né? É uma ciranda de todos nós. De todos nós. Com essa frase, nós terminamos o nosso diálogo aberto. Queria agradecer a você, mais uma vez, pela audiência, pela companhia, né? Nós passamos essa hora juntos conversando sobre o tema do seu interesse. Inclusive, eu queria ressaltar que se você tem alguma sugestão de tema importante que você acha que nós devemos tratar aqui no Diálogo Aberto, pode escrever para a nossa produção aqui ou ligar para a TV Nazaré e sugerir, ok? Um grande abraço e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.